Se o mundo fosse mais solidário, tivesse que ter empatia e um pouco da sobra que nós temos tido, não só em termos de paz, em termos de convivência, de entendimento do próximo, seria algo muito melhor. Em todo período de readaptação e de transamento com o time, o time formado agora, ele tem amplas condições. A gente viu na Copa América que faltou, né? Essa peça de ciclínio, deu uma cabeça pra isso. Agora pra popularizar, manda um recado pro nosso site por dentro das Copas, pra galera lá pra turma. Bom, um abraço a todos, é o Cesar Sampaio que fala. Queria desejar felicidades aí. Estamos nessa contagem regressiva aí, pra montar uma equipe forte e ver se de uma vez por todas a gente consegue ganhar aqui no Brasil o lindo, o útil e o agradável. Muito obrigado, Cesar.